Eu falei aqui ou na fórum Ou talvez nos dois ambientes Que eu acho que Essa questão da Marielle, por exemplo Não se encontra Quem são os mandantes Porque a Polícia Civil não quer Do Rio de Janeiro A Polícia Civil tem total condição Se já não sabe A Polícia Civil do Rio de Janeiro tem total condição De saber Eu tenho Décadas de atividade nesse ambiente Da advocacia Conheço essas instituições de Estado Dediquei minha vida a estudá-las E a conhecê-las E praticando no dia a dia como advogado Atividade Eu posso afirmar Eu acho uma hipocrisia não ter mais juristas Falando isso Porque nós sabemos Que a Polícia quando quer sabe Isso não é mentira o que eu estou falando Eles sabem Eles sabem direitinho quem mandou Aliás Devem saber já Se não sabem Tem total condição de saber Então O que há É o que eu apontei E eu apontei isso Pedro Quando começou Logo depois da morte da Marielle Que eu falava A Polícia Civil do Rio de Janeiro Não tem condições políticas E de independência Para realizar de forma adequada Essa investigação Muita gente no Rio Ficou chateada comigo Inclusive de esquerda O Freixo Veio a público Falar que Não Tinha que confiar na Polícia Eu admiro o Freixo Votaria nele se estivesse no Rio Só para esclarecer Mas é que nesse caso Eu acho que ele errou Ele não entendeu O que estava acontecendo ali Você tem milícias Ele trabalha com isso Mais que todo mundo Você tem milícias Que tem uma intersecção Com essa estrutura de Estado E que ela não se limita A PM não Essas intersecções Chegam à Polícia Civil À Política Ao Ministério Público Nós precisamos ter cautela Com essas coisas Então eu acho que A realidade é que A Polícia Civil do Rio de Janeiro E o Ministério Público do Rio de Janeiro Não conduziram essa investigação De forma adequada Vamos dizer assim E acho eu Que por razões Dolosas Porque não queriam Tem algo aí Nessa história De quem mandou Cometer esse crime Que a Polícia Não quer revelar Não deseja revelar Professor Eu estava levantando Uma leve Tem total condição De saber Quem é que foram Os mandantes Provavelmente A gente muito importante Da política E que tem Influência política Na estrutura Dessas instituições Nós não podemos Estar desatento A isso Essa morte Da Mariela Foi uma Um desafio Intenso Foi uma Provocação Violenta A soberania Do Estado Brasileiro E as Essas instituições Do Rio Em vez de reagir Em favor Do Estado Estão reagindo Em favor Da criminalidade Na medida Em que não Investigam Adequadamente E não Apontam Para nós Quem foram Os mandantes Isso tem Que se Falar De forma Clara De forma Transparente Por gente Do meio Jurídico Precisa Sair Da posição De medo E receio Habitual Porque a sociedade Precisa Disso E a humanidade Cobra Isso Você vai De Nova York As cidades Da Europa Não tem Uma que não Tem lá Um monumento Alguma coisa De homenagem A Marielle É uma questão Global A gente Deve Satisfação Para o mundo Então Não Não Acho Que a coisa Seja Assim Para tratar De forma Tranquila É uma questão Para claramente Cobrar a polícia Do Rio Responsabilizar A polícia Civil Do Rio De Janeiro E o Ministério Público Do Rio De Janeiro Por não Quererem Apontar Para a sociedade Quem é Que são Os mandantes Desse crime A responsabilidade É deles Isso precisa Ser apontado Para o Brasil E para o mundo Do Rio Obrigado.